Atualização com a Covid-19 no governo Timor-Leste Alaba, embaçador, residente de Síria e Timor-Leste, de essa videoconferência e a centro convenções dele segunda semana. O Centro Integrado Gestão e Crise, a Ramutó com o Ministério do Negócio Estrangeiro, tenta informar que a gente tem a sua figura e a situação real, e tem a sua família, que é o número de Sirena Bema, que é a garantia dela. O número de Sirena Bema que sai, o número de Sirena Bema que sai, o número de Sirena Bema que espera que gradualmente sai e há tempo em maio. E depois, o Centro Integrado de Gestão e Crise, nós temos o plano raciocínio, quando a fase de fase-down, quando começa a fazer a carantina, sai o tom, isso é que nós precisamos. Nós temos que fazer isso, mas nós temos que desenvolver os sintomas. Nós temos que desenvolver os sintomas, Segundo, nós temos que desenvolver os sintomas, mas nós temos que desenvolver os sintomas ilegais. Dionísio Bama continua a apelar para a comunidade Cira, a Tocmata que é uma, não evita a Libro Malu e a Bairro Laran. Tiro dado, o Centro Integrado de Gestão e Crise, dolorosa no recente do Fulano Abril, Timor-Leste resiste a causa do Covid-19, mas se recupera a UNA, não é suspeita o limão no recente do Fulano, mas se é um resultado teste, o se total suspeito, atosida hito nulo recente do Fulano. Octaviano Gomes, Anisito Leite, ZMN.